Gente, é o seguinte, uma criança de 7 anos é entregue para uma babá. Paulo Gomes, o que que tem de mais? Calma lá. Essa criança de 7 anos é entregue a uma babá com os sapatos cheios de sangue. Imagina só. 7 anos, sapatos cheios de sangue. Francisco Jovino da Silva teria matado a mulher, a Jusceli Cristina Pesato, dentro do carro do casal. Ele teria dado uma facada no pescoço dela e outra no coração. Você veja só. Ele queria matar mesmo. Ele queria matar. Quem dá no pescoço e no coração não é para assustar, não é para dar recado nenhum. Eles foram casados por 7 anos e estavam se separando. Ao que tudo indica, ele não estava aceitando essa separação. Só que o macabro dessa história é que ele coloca a mulher no banco de trás do carro, vai buscar o filho de 7 anos, entregar para a babá de 7 anos, com a mulher morta no carro. Ao que tudo indica, depois ele tira o corpo dela e leva para casa, mais manchas de sangue, são deixados pela casa. Você veja que maldade este homem fez. Deixou mais uma criança órfã, né? Eu digo mais porque os casos de homens que tiram a vida de mulheres de forma brutal e de forma inaceitável, como disse agora há pouco a doutora Márcia, num sentimento patrimonialista, é assustador. Vem comigo aqui, acompanhe a reportagem. Francisco Jovino da Silva, de 35 anos, foi preso nesta quinta-feira pela Polícia Rodoviária Federal enquanto tentava fugir para o interior do Paraná, suspeito de matar a própria esposa a facadas em Curitiba. Francisco tinha um relacionamento com Jusceli Cristina Penezato, também de 35 anos. E o crime aconteceu aqui na Rua das Águias, no número 310, no bairro Sique, em Curitiba. Exatamente essa casa aqui, onde o Francisco e a Jusceli já moravam há alguns anos, junto com a filha do casal, uma menina. Na última quarta-feira, o Francisco saiu daqui com a criança e levou até a creche. Só que contou para a criança que a mãe estava no banco de trás do veículo, só passando mal. Mas isso não era verdade. Depois que deixou a criança da creche, o Francisco voltou até a casa, no carro. Já tinha matado a esposa a facadas. Pegou o corpo dela e colocou no sofá da casa. Tudo isso na quarta-feira. E o Francisco foi preso quando tentava fugir em Irati. Tudo isso só foi descoberto porque colegas de trabalho da Jusceli sentiram falta dela na empresa. E eles vieram até aqui e conversaram com o vizinho para saber se alguém tinha visto ela nos últimos dias. Ele disse que não, mas mesmo assim o vizinho emprestou uma escada para um dos funcionários pular para o lado de dentro. Quando ele olhou, estava tudo fechado e não viu a Jusceli lá dentro. E foi aí que a polícia foi acionada e todo esse caso foi descoberto. Para a polícia, esse crime aconteceu na quarta-feira. Mas vizinhos aqui da região contaram à nossa equipe que no último final de semana o casal já estava discutindo. Aí eu escutava ela gritando e falando e falando. Aí o casalzinho está brigando, o casalzinho está brigando, sabe? Dava para ouvir, porque lá é parede com parede. E ele nada, só escutava ela reclamando. Só ela reclamando. E nada dele, nada dele. Daí de repente parou tudo. O caso foi descoberto após Francisco e Jusceli buscarem a filha em uma creche, onde era cuidada por uma mulher há cerca de três anos. O autor do crime teria levado a criança para a cuidadora e o corpo da vítima já estava sob o banco coberto. Tanto que a criança acabou relatando que a vítima estava desmaiada, que a mãe estava desmaiada no corpo do carro. Francisco e Jusceli estavam em um processo de separação. Um vizinho do casal ficou espantado ao saber o que tinha acontecido. Que a mamãe está passando mal? É esse mesmo. Que ele estava com uma faca, disse que ele esfaqueou? É isso aí. Será que é ele mesmo? É a tua vizinha. Agora pouco passou aqui, ó. Eu já fiquei até meio cabeleiro também com esse negócio aí, cara. O perito que encontrou o corpo contou o que pode ter acontecido. Tinha umas gotas de sangue ali sobre o piso, né? Sobre o cerâmico, né? O piso cerâmico, né? E o corpo da vítima sobre o sofá. Dois vagas apenas. No pescoço e sobre o seio esquerdo. Tem aderência de mancha de sangue, tanto no piso quanto no interruptor ali da entrada da sala, né? Que indica que alguém ensanguentado, eu não sei se é a vítima ou o autor, acabou tocando em várias partes da casa ali com sangue. Quando fizeram a abordagem ao carro de Francisco, os policiais perceberam que na roupa e no carro dele haviam marcas de sangue. Solicitamos apoio para a PRF, a qual prontamente acabou localizando o veículo, pediu autorização para abordagem, foi dado. E o autor do crime foi preso no carro com bastante sujidade de sangue e a faca utilizada no crime também. A filha do casal ficou por horas na delegacia até a chegada do conselho tutelar. A família de Jusceli mora em São Paulo e foi informada por telefone pela polícia o que tinha acontecido. O caso é investigado pela delegacia da mulher da polícia civil. É tão estranho um pai tirar a vida de uma mulher sendo esta mulher a mãe do seu filho. É muita maldade imaginar uma criança o resto da vida sem ter a mãe, sem ter o carinho, sem ter a proteção. E é por isso que a equipe do Balan Geral está correndo o local do crime, está procurando as autoridades policiais. Aliás, quero chamar aqui o nosso Emanuel Pierin. Ó, o Nader está ali no local onde o crime aconteceu. E o Nader daqui a pouquinho vai me explicar o que mais ele levantou de informações, além do que já foram colhidas pelas reportagens. Agora o Ema está ali com a nossa delegada, com a doutora Vanessa. Ema, o que a delegada já trabalhou sobre essas hipóteses? E eu gostaria das razões do crime. E o que mais me intriga, o porquê ele matou esta mulher no carro, a deixou dentro do carro e circulou num trânsito buscando o filho. E ainda o filho acaba manchando o calçado com o sangue da própria mãe. O que deu nesse cara? Foi um surto ou é, Ema? É, Paulo, nesse momento a gente está aqui com a doutora desde cedo, ouvindo muita gente a respeito disso. Em instantes, gente, está chegando aqui na delegacia da mulher, Francisco Joveno da Silva, de 35 anos, que foi preso. Doutora, uma pergunta do Paulo, que eu não sei se a doutora consegue responder, é... Por que que esse homem ficou circulando com esse corpo, no carro, passando pra lá, pra cá, junto com o filho? Já há como se ter uma ideia ou é só no momento que ele sentar na sua frente? Só vamos poder confirmar essas hipóteses que a polícia tem levantado com o interrogatório dele. E deve acontecer daqui a pouco. Sim, assim que ele chegar, né, vamos já iniciar os procedimentos pra interrogá-lo. Inicialmente, o que nos foi passado foi que ele teria ido à casa da babá, deixar a menina, com a vítima dentro do carro, coberta por um cobertor. O fato que até chamou a atenção da babá, porque ela reparou que o sapato da criança estava com sangue na sola e em cima. Aí ela foi até o carro falar com o Francisco e deparou-se com o possível corpo da vítima, coberto por um cobertor. E no momento que ela tentou falar com a Jair Jusceli, o Francisco arrancou o veículo saindo de lá. E foi embora, né? Passado meia hora, ele retornou, mas não foi atendido. Doutora, Paulo, doutora Márcia, a doutora Márcia Marcones que está lá no estúdio, né, há tanto tempo lidou com casos como esse. A doutora Vanessa que estava falando, Paulo, que muitas vezes a Jusceli, ela teve que sair de casa pra falar com a mãe. Quer dizer, era ali, ninguém tinha acesso àquela relação. Provavelmente já tinham problemas, mas ninguém conseguia entrar naquela relação, é isso, doutor? Sim, o que as testemunhas nos relataram foi que ele tinha um ciúme extremo, excessivo, uma relação doentia da Jusceli e que ele não permitia sequer que ela falasse com os familiares. Tinha poucos familiares em Curitiba, a maioria está no interior do Paraná. E quando ela queria falar com a família, ela saía de casa dizendo que ia comprar ração pro cachorro e no caminho ela ligava pra família. Tá aí, portanto, Paulo, só pra você ter essa ideia, né, do que estava acontecendo. Ela ali tinha que sair de casa pra ligar pra própria mãe, ou seja, algo bastante complicado. Doutora Vanessa tá aqui, doutora, só pra a doutora entender. A gente tá com o Paulo no estúdio, com a doutora Márcia, e a gente tá com o Nader Kalil também no ponto do crime. Então a gente pede a sua presença porque existem aqui algumas perguntas, tá? Vamos lá, vamos voltar pro estúdio, Paulo. A prisão do acusado, quer dizer, ele parece que foi pego em Irati. Ele tava em rota de fuga, ele se apresentou, foi alguma barreira. Como é que se deu a prisão dele? O Paulo pergunta sobre a prisão em Irati. Tava em rota de fuga, foi numa abordagem que vocês já estavam procurando? Como foi isso, doutora? Sim, na realidade, numa investigação, nada pode ser desprezado. A doutora Márcia trabalhou operacionalmente, ela sabe disso. Toda e qualquer informação deve ser analisada. E foi isso que nós fizemos ontem. Veio uma informação de que o carro do Francisco tinha sido visto na região de Guarapuava. Nós acionamos a Polícia Rodoviária Federal e pedimos apoio a eles. E realmente eles vieram localizar o veículo. Solicitaram autorização pra abordagem, foi abordado. O Francisco estava no interior do veículo. E aí, então, eles levaram pra delegacia de Irati, onde eu fiz contato com o delegado, o doutor Paulo, e solicitei, então, que ele fosse autuado em flagrante lá, pra que hoje a nossa equipe fosse ao local e, com autorização judicial, o trouxesse pra Curitiba. Então, realmente, ele estava em rota de fuga. Ele estava em rota de fuga, Paulo Gomes. Obrigado, Ema. É o seguinte, nós estamos tentando fechar o cerco. Sabemos que as investigações estão a cargo da polícia. No entanto, o Nader Kalil está, neste momento, posicionado no local onde o crime possivelmente aconteceu. Ô, Nader, me diga lá, eu posso falar que, efetivamente, o crime aconteceu nesta casa aqui? Porque o corpo foi encontrado dentro do veículo. Afinal, o carro estava parado dentro da casa, ele matou a mulher e colocou dentro do carro. O que você trouxe de novidade, com exclusividade, pra quem, neste momento, está sintonizado aqui no Balan Geral? Nós vamos falar agora com exclusividade, Paulo, porque, na nossa participação anterior, ficamos com aquela pergunta da motivação do crime. E você até perguntou para a doutora Márcia, dessa motivação, se ele poderia até alegar um distúrbio mental. Mas agora, com exclusividade, eu peço até que o Emanuel deixe a doutora Maria Alice ouvir que nós vamos trazer uma possível motivação desse crime, Jasson. E que a polícia já deve ter em mãos. Mas agora com um depoimento de um terceiro. É que a polícia, e nós tivemos acesso com exclusividade, a um boletim de ocorrência realizado no último dia 18 de junho. Boletim registrado na delegacia de estelionato pelo Francisco. Nesse boletim, o Francisco relata que ele estava na residência dele e foi solicitado o contato pelo Facebook. Uma jovem de nome Lisandra que começou a conversar com ele e, em seguida, passou um número de telefone, a qual nós temos aqui. A partir desse contato, através desse número telefônico, foram mandadas muitas fotos. A jovem, nua, em posições sensuais. E a conversa foi fluindo para que os dois começassem a trocar muitas fotos. Tanto por parte dele, quanto por parte dela. A partir dessas fotos encaminhadas por essa jovem, o Francisco, no dia seguinte, começou a receber ligação de um outro telefone. Estorquindo o dinheiro do Francisco. Isso agora, no dia 18 de junho. Nas mensagens, a pessoa se dizia delegado de polícia e que a filha dele teria distúrbio mental. E para que o Francisco não fosse preso por atentado, por assédio e também por estupro e várias outras acusações, já que, segundo essa denúncia feita por um suposto delegado, ela era menor de idade. A partir daí, foi exigido que ele mandasse dinheiro. Ele começou a ser extorquido por essas mensagens. O Francisco, então, registrou esse boletim de ocorrência na delegacia de polícia. E a partir daí, ele contou para a esposa o que estava acontecendo. E foi onde o casal começou a brigar. Essa informação está em um boletim de ocorrência. Mas agora eu peço a sua atenção para o depoimento dessa mulher que nós não vamos identificar. É um depoimento exclusivo de alguém que ouviu do Francisco há cerca de 20 dias que a situação familiar na casa dele estava complicada. Nós não vamos mostrar a senhora. Mas eu queria que a senhora nos contasse o que o Francisco disse à senhora há cerca de 20 dias desse crime. Então, eu estava prestando serviço para o Francisco e ele estava muito abalado, muito abatido. E ele falou que tinha caído num golpe, não citou exatamente tudo o que foi, só falou que era um negócio de umas fotos de uma pessoa que depois se passava o pai pelo delegado. E que isso tinha abalado o casamento dele e ele estava muito abatido e estava muito triste porque ele amava muito a esposa dele. Ou seja, vamos lá, por partes então. Ele confirmou à senhora que houve essa negociação, houve essa conversa, envio de fotos e mensagens e na sequência uma pessoa se passando por policial, por delegado de polícia, começou a ameaçá-lo de denunciar ele porque ele teria cometido um crime contra a filha desse policial que seria, no caso, um delegado de polícia. Isso ele confirmou para a senhora. Ele não declarou exatamente tudo isso, mas tudo o que ele disse que ele falava meio por cima. Ele falou que estava sendo perseguido por isso, estava sendo chantageado com isso e isso tinha quebrado as estruturas do casamento dele. Ele teria então contado para a mulher e ele contou para a senhora que ele estava muito triste e abalado e que a mulher queria a separação dele por causa disso. Ele estava muito abatido, muito abalado, totalmente diferente das outras vezes que eu tinha visto, Francisco. Bem diferente. Nesse caso, outra informação também que nós tivemos, através do boletim de ocorrência, é que a partir desse ponto o casal começou a brigar bastante por isso que a senhora o encontrou. E nessa conversa ele estava se mostrando bastante triste com o que estava acontecendo. É, bastante triste com o que estava acontecendo. Quanto às brigas, assim, eu não sei, né? Porque eu nunca frequentei a casa deles, não tinha, assim, conhecimento. O que eu via sempre era um casal antes disso, um casal normal, um casal feliz. Mas depois aconteceu essa fatalidade, né? Isso é falta de Jesus na vida, né? Das pessoas e cair nesses golpes aí e destruir uma família, né? Que isso não leva ao crime, né? Nada leva ao crime, mas a gente vê que isso é uma falta de Jesus mesmo na vida, né? Tá certo. Eu agradeço a participação da senhora, Paulo. Outra informação importante é que tivemos acesso ao depoimento dado por essa testemunha que ficou com a criança, a babá. E agora eu trago pra você a informação oficial do boletim de ocorrência. A babá conta que no último dia 15, por volta das 18 horas, o casal foi até a casa da babá e pegou a criança. A mulher desceu do carro, ela ainda estava viva, foi no portão da casa, pegou a filha, colocou no carro e o casal saiu. Cerca de duas horas depois, Francisco vem à casa da babá. Ele não desce, apenas a criança desce, abre o portão e segue para o interior da casa da babá correndo, dizendo que a mãe estava passando mal e que o pai levaria a mãe para o hospital. A babá, então, corre em direção ao veículo e vai para a porta do passageiro. O carro está fechado e está uma película no vidro. A babá, então, percebe que no banco de trás há o corpo e que esse corpo estaria coberto com a coberta. O Francisco, que estava do lado do motorista, a babá, então, não conseguindo abrir a porta do passageiro, dá a volta do carro e vem para a porta do motorista, no momento em que o Francisco fecha a porta e trava a porta do carro. A babá bate no vidro e, a todo momento, pede para que seja aberta a porta. Francisco, então, arranca com o carro, sem falar com a babá. Quando ele retorna, como disse a delegada, ele fica na frente da casa e não fala com ela. Às três horas da manhã, a menina dormindo, ninguém volta à casa. Essa babá preocupada, já que não deram notícias, entra em contato com a família da vítima. E é nesse momento que a família da Jusceli pede para que ela entre em contato com a polícia. A partir desse momento, é expedido aí uma caça ao veículo e também para que possa ser encontrada a Jusceli. Sem encontrar eles, é o momento em que eles acabam vindo até a casa da família já 24 horas praticamente, desde a última vez que alguém a viu com vida, que foi às 18 horas, quando ela pegou a filha. 17 horas, os policiais chegam aqui e acabam encontrando o corpo da Jusceli. A polícia espera agora, principalmente esclarecer um fato, que esse fato, e a delegada pode nos confirmar, se ela foi morta dentro da casa ou dentro do carro. A suspeita da polícia é de que após a criança ser trazida para casa, antes de sair do carro, ela foi assassinada. Por isso, havia sangue dentro do carro e por isso foi encontrado sangue no sapatinho da criança, o que chamou a atenção dessa babá. Paulo. Obrigado, Nader. Agora sim, a minha cabeça ficou mais confusa ainda. Quer dizer que nós temos um homem sendo chantageado, numa possível traição, seja ela física ou virtual, aí a mulher descobre, e ele se dizendo, amando a mulher, mais um que diz que ama e em razão do amor, de uma mulher que não quer mais continuar, tira a vida. Deixa eu voltar lá na delegacia com o Emanuel Pierin. Quero saber se a delegada, ela já tinha alguma informação com relação a isto, a esta possível traição, e esta... Quer dizer, aquele que trai, se acha no direito de tirar a vida do traído que não aceitou a traição, é mais ou menos isso, ou é, Emanuel? É, Paulo, a doutora está te ouvindo e ela tem algo a falar exatamente a esse respeito. Doutora, é preciso tomar cuidado com isso, que pode se transformar numa justificativa ou uma explicação. exato, nós já tínhamos conhecimento desse crime de extorsão que ele vinha sendo, sofrendo, já temos o pior em mãos também, mas, pode ser que isso tenha sido o estupim para a separação, mas o relacionamento do casal há 12 anos sempre foi conturbado. Não foi a extorsão que eles brigaram a partir disso? Antes acontecia? Sim, antes já acontecia, inclusive ela chegava, ela chegou várias vezes na empresa chorando, ela era uma pessoa extremamente reservada, não falava o porquê, mas por saberem que o casal não, que ela não tinha parentes na cidade, acreditava-se que era em razão do relacionamento. Isso, todas as testemunhas familiares foram todos unânimes em afirmar que o relacionamento deles era bem conturbado. Mais alguma ponderação? A doutora estava escutando tudo o que estava sendo colocado. Doutora, mais alguma observação sobre esse carro? Sim, a Babá, ela fez contato pela manhã com a empresa onde eles trabalhavam. Não foi com a família? Não, foi com a empresa que eles trabalhavam, perguntando se eles tinham ido trabalhar. Como eles não haviam ido trabalhar, a empresa foi até a casa, encontrou a casa fechada e viu marcas de sangue. Aí, os representantes da empresa com o advogado estiveram aqui na delegacia da mulher para relatar uma possível violência doméstica. Imediatamente, a doutora Emanuele, nossa delegada, junto com a equipe de investigação, foi até o local e lá, constatando as manchas de sangue, já abriu a casa e encontrou o corpo sem vida. E a Babá, nesse momento, estaria na delegacia de homicídios fazendo o registro de desaparecimento. Tá aí, então, esses esclarecimentos, tanto que o advogado da empresa veio... Essa empresa de que setor que é, doutor? É, no setor de supermercados. Setor de supermercados, então é isso, né? Paulo Gomes, doutora Márcia, a Babá, então, fala com a empresa, a empresa acha que tem alguma coisa errada, os dois estavam ali trabalhando. E essa relação que já era doentia, de acordo com as informações, há algum tempo já. Obrigado, Ema. Daqui a pouquinho nós voltamos com você e a doutora Vanessa, até porque a doutora Márcia tem uma pergunta a fazer à doutora Vanessa. E o detalhe, o Nader Khalil tem mais uma entrevista exclusiva com uma pessoa que pode ajudar no esclarecimento deste crime. O Nader está posicionado no local do crime e logo, logo, ele volta. Sim.